Com isso, sobrou um rolê que vocês fizeram pro Super Bowl. Assistiu uma história sua com o Beltrão, vocês contando sobre... Vocês foram dar uma entrevista pra TV dos Estados Unidos ali, não sei como é que foi. E aí, o que você falou em inglês que você falou errado? Ah, não, já sei. Qual que foi a história, né? Pô, isso foi em 2016, né? Pô, eu fui... eu fui... narrando a NFL, aí, narrei cinco temporadas da NFL, né? E aí, a gente ia fazer a cobertura do Super Bowl, pô, Super Bowl, cinquenta. Mas, na NFL é difícil pra caralho, porque é muita regra, é muita parada. Mas eu vou te falar, Fê, eu gostava, viu? Porque, assim, são cinquenta e três jogadores de cada time. São cinquenta e três histórias diferentes por apresentar pro meu público, sabe? Então, isso me fascina. Eu acho que a gente constrói as histórias, a gente se aprofunda na história de vida de cada um. E isso, pô, cada um tem uma particularidade. A gente poder mostrar isso pro público é muito legal. E aí, eu fui pro Super Bowl, né? Fazer a cobertura. Mano, essa história, velho, não dá. E aí, o que que acontece, né? Pô, você tá lá, você tem um monte de coisa pra ver, pra falar, pra mostrar. Uma dessas coisas é a NFL Experience. Que é, simplesmente, cara, um parque de diversões pra adultos. Porque você tem ali vários drills, né? Simulações de coisas que acontecem num campo de futebol americano. Então, tem a zona lá pra lançar, que fica passando um boneco pra tentar dar um tapa na bola. Tem o field goal, tem a corrida, tem um monte de coisa, tá? Você vê os anéis de campeão, você vê tudo lá. E aí, tinha uma... Porra, eu tava gravando a matéria, eu falei assim, cara, se tiver ideia lá, eu falo assim, Belch, vamos gravar pílulas dentro aqui desse lugar, pra gente não fazer uma matéria de, sei lá, 10 minutos, que ninguém vai ver. Vamos fazer assim, ó, matériazinha de pílulas de um minuto, um minuto e meio. Ó, aqui agora, lançamento. Pá! Chute. Tá, ó, recepção. E aí, fomos pro chute, né? Nunca tinha chutado uma bola de futebol americano na minha vida, porra. Cheguei lá, né? Porra, uma fila. Exatamente. Uma fila, malandro. Gigante. E aí, tinha uma assessora pra nos acompanhar, ela falou assim, não, tu não precisa pegar essa fila, não, entra aqui. Eu falei, porra, já fico mal, né? Porque tu vê que tem uma fila gigantesca, tu já dá aquela... Brasileiro, furando a... Tudo bem, né? Cara, fui lá. Fui lá chutar. Na primeira, mandei muito mal, mas na segunda, na terceira, chutei bem. E aí, tinha várias equipes de reportagem, uma repórter, eu era uma espécie de... Foi em São Francisco, né? Da SFTV, sabe? San Francisco, a mulher do jornal local, ela tava pra fazer a cobertura do... Não do jogo, mas da cobertura do entorno do jogo. E aí, ela olhou pra mim e falou assim, caralho, pô, tu chuta muito bem. Eu falei... Me escolheu, mano. E aí, ela falou assim, pô, qual que é a dica? Falei, porra, que dica que eu vou te dar? E eu penso, pô, aquele... Eu sei falar em inglês, mas assim, na hora ali, falei assim, cara, eu... Falando em inglês com ela, falei assim, olha só, eu não sei exatamente como é que vocês falam aqui, mas no Brasil, né? Eu, a gente... Eu, pô, te recomendo você chutar com o peito do pé, que eu queria falar, né? Mas eu cheguei e falei assim, o breast of the feet, e não o chest, né? Chest seria assim, o parto do peitoral, e o breast é o seio. E aí, eu cheguei pra ela e falei assim, eu falei assim, pô, breast of the feet, eu fiz assim, ó, e chuta com o breast of the feet. Irmão, na hora, a moleque fechou a cara. E assim, fechou a cara, ficou puta, bolado comigo, né? E aí, eu, pô, assim... Pô, eu... Houve um problema ali, né? Linguístico. Aham. Mas, pô... Porra, ela entendeu. Mas e aí? Isso foi no primeiro dia, tá? Foi na, tipo assim, terça-feira. Eu encontrei essa mulher, essa repórteria e a equipe dela, quarta, quinta, sexta, sábado, e ela continuava bolada comigo. Então, imagina, a gente tava numa mesa de cinco, ela olhava, ela olhava assim, hello, hello. Quando ela olhava pra mim, ela pulava propositalmente e falava... E assim, pô, eu sou um cara que me dou bem com todo mundo e aquilo foi me consumindo, foi me consumindo. Eu só fui, entre aspas, fazer as pazes com ela no penúltimo dia, no sábado, que aí a cobertura, basicamente, tinha acabado, era só o jogo no domingo. E aí, a gente tava, no centro de mídia, tava jogando ping-pong, tinha três meses de ping-pong, tava jogando ping-pong, e eu com o cameraman dela, que virou nosso parceiro, porra, Ryan, pra cá. Eu falei, Ryan, qual foi, bicho? Ela, não, eu cheguei lá. Eu falei, pô, olha, acho que houve um problema, mas não tem problema nenhum, vamos jogar ping-pong. E depois ali, passou, mas... Essa parada foi... Pô, o Breast of the Feet, cara, nunca mais falo também, né? E também não faço mais gesto pra chutar a bola com o Breast of the Feet. Pô, tá, 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 tá.